Oi, pessoal, tudo bom? Meu nome é Cecília, do Instagram Scientist Plans, e nesse vídeo eu vou mostrar para vocês como eu uso os meus planners da Roboniti. A Roboniti é uma marca japonesa, e o grande diferencial dos planners e dos cadernos que eles vendem é a qualidade do papel. É um papel bem fino, bem sedoso, então o volume quando você usa os planners e os cadernos que têm muitas páginas é bem reduzido, fica bem compacto. É bem diferente de algumas outras marcas. Como vocês podem ver aqui, existem três modelos desses planners em tamanhos diferentes, e eles vão ter, então, visões mensais, semanais e diárias diferentes. Esse primeiro, o maior de todos, é chamado de Roboniti Cousin. Esse planner, o tamanho dele é um A5, e ele vai ter as visões mensais, semanais e diárias. Eu vou mostrar para vocês em detalhes. Esse daqui é o Roboniti Wix, ele é um pouquinho menor, né, mas ele é bem estreitinho, e como o nome diz Wix, quer dizer semana, então ele tem as visões mensais também, mas o grande forte desse planner é que ele tem as visões semanais. E esse, o menorzinho de todos, ou, enfim, o mais baixinho, ele é chamado Roboniti Original, ele é no tamanho A6, A6 é menor do que o A5, como vocês podem ver aqui, e aqui comparando com o Roboniti Wix, ele é mais altinho, mas ele é mais estreito. Então, esses são os três planners. Então, eu vou começar mostrando o Roboniti Wix, o Roboniti Wix, o Roboniti Cousin. O planner está dentro dessa capa, né, então, assim, outra coisa que você pode fazer com esse planner, no site da Roboniti você pode comprar capas para ele. As capas são assim, na verdade. Aqui está com uma capa de plástico por cima, que eles chamam de cover on cover, então cover é plástico, então é uma capa que você bota em cima da capa. Esse daqui, ele também está com a capa da loja, da Roboniti, com a capinha de plástico em cima, e aqui o que eu tenho é só uma ilustração, um adesivo que eu botei, mas você pode botar várias outras coisas e personalizar. Se você olhar o site da Roboniti, eu vou deixar o link aqui embaixo para vocês, existem várias cores diferentes e várias ilustrações, e às vezes a Roboniti faz uma parceria com alguns artistas. Então, a cada ano, tem vários modelos diferentes para vocês escolherem de acordo com a cor preferida que vocês gostam, o material. Essa capa aqui, ela é de nylon, mas existem também capas de pano e capas de couro. Enfim, tem várias opções para o gosto de todo mundo. Bom, então vamos começar aqui com o Cousin. Esse eu coloquei numa capa de couro, e então o legal de algumas capas é que você tem os bolsos, né, e você pode colocar adesivos, washi tape, cartões ou várias coisas que você vai usar junto com o seu planner. Mas então, falando sobre o Cousin, quando você vira a página, bom, aqui eu coloquei um adesivo, mas o que você tem é o calendário do ano atual. Aqui seria um calendário do ano passado, então de 2019, que eu botei esse adesivo em cima para fazer um color coding, então um código por cores nesses adesivos que eu uso para marcar algumas coisas específicas. E aqui eu fiz também um código com um highlighter, com um marcador, caso, vocês vão ver na próxima página, eu faço também um código para me dizer o que cada cor significa. E aqui tem um calendário para o ano, para o próximo ano, para 2021. Então essa página que eles chamam de Ear at a Glance, então assim, é um, você consegue ter uma visão do ano de uma vez só, então, quer dizer, na verdade duas, né, porque aqui está dividido em seis meses. Isso é muito legal, porque nas páginas do dia, que vocês vão ver depois que são as últimas, às vezes eu faço listas, pode ser lista sobre o trabalho, lista sobre ideias de passeios, lista sobre filmes que eu quero assistir, lista sobre livros que eu quero ler. Então para eu não ter que voltar e ficar folheando todas as páginas, eu escrevo nessa página o que exatamente eu escrevi naquele dia. E aí dependendo do código que eu estabeleci de cores, então pode ser trabalho, collection, são justamente essas listas, alguma anotação pessoal, alguma anotação sobre a minha família, ou simplesmente sobre planning e sobre papelaria. Então eu gosto, como vocês podem ver nos outros vídeos do canal, eu gosto muito de coisa de papelaria, isso é um hobby, então eu às vezes escrevo sobre coisas que eu quero testar, coisas que eu quero fazer, ou colaborações que eu quero estabelecer. Então eu venho aqui e marco. Então eu já sei mais ou menos do que se trata, em qual dia. Então aqui tem janeiro, fevereiro, março, abril, maio, junho, e os dias exatamente do mês. Como vocês podem ver, o planner japonês, ele vai ter esses caracteres japoneses, mas os outros números também estão aqui. Então mesmo que tenha muita coisa escrita em japonês, a gente consegue usar esse planner perfeitamente, mesmo se você não entender japonês. Então aqui está o final do ano, e aqui a gente entra na visão mensal. O que é legal também da Robonit, os planners começam em janeiro, então são planners anuais. Na América do Norte, como o ano letivo começa em agosto, setembro, tem vários planners que eles chamam de planners acadêmicos, ou academic planners. Na verdade, eles seguem o ano acadêmico na escola. Então tem planners que começam em setembro ou agosto. No Brasil não é muito o que a gente está acostumado, né? Como o nosso ano letivo começa em fevereiro, mais ou menos, no início do ano, e a gente acompanha o calendário, então eles chamam de calendar year, esse planner se aproxima mais da nossa realidade, eu acho. Mas bem, a Robonit sempre dá o mês anterior, eu acho muito legal, porque às vezes a gente já tem coisas planejadas, principalmente dezembro, né? A gente tem as férias, ou a gente tem muitos planos no Natal, a gente tem muito amigo oculto, festa de final de ano, então é legal já ter um ano anterior num planner novo. A gente quer sempre usar uma coisa nova, pelo menos eu sempre fico com pressa de usar logo alguma coisa nova. E aqui tem os diversos meses. Eu comprei esse planner em maio, então é por isso que eu não tenho, assim, tantas coisas aqui na minha visão mensal. Tá vendo? Esse papel é bem fininho, é isso que eu estava falando para vocês. Então, isso é realmente para quem gosta de um papel sedoso para você usar. Eu uso gel pens, mas eu também uso caneta normal, tipo ballpoint, que é tipo a Bic e essas outras esferográficas, né, porque aí, quando você escreve, se você passar a mão em cima, ela não vai manchar logo, né? A caneta de gel, como a Mood, a Pentel e algumas outras, você tem que tomar cuidado, né? Se você escreve, você não vai logo passar a sua mão, senão você vai borrar um pouco a sua página. Mas, assim, como experiência, e você testando qual caneta que você gosta, se você gostar desse tipo de papel, vai ser uma experiência muito boa. O que eu acho também legal desse papel, conforme você escreve, ele fica um pouco enrugadinho, né, que a gente chama de wrinkle. Eu acho isso super legal e ele é muito macio. Tem gente que não gosta disso, então é bom vocês saberem, né, caso vocês quiserem testar. Eu tenho usado a minha visão mensal assim, eu coloco um adesivo por dia e eu escrevo um pouco do meu dia. Esse planner, para mim, na verdade, eu não tenho usado como planner, né, para eu me planejar. Eu tenho usado mais como o que a gente chama de memory keeper. É como se fosse um journal, um diário, digamos assim, mas eu... Mas não, na verdade, talvez eu não escreva só sobre os meus dias. Eu posso escrever algumas reflexões. Por exemplo, eu tive um dia no trabalho e foi um pouco difícil, não sei, eu, bom, eu sou cientista, caso vocês não saibam, então, assim, eu fiz um experimento que demorou um mês, dois meses e as coisas não deram certo e eu fiquei frustrada. Então, eu posso escrever um pouco sobre como é que eu vou lidar com isso ou como é que eu posso me planejar melhor ou o que é que eu vou fazer para eu relaxar e para eu, né, tirar esse estresse de mim, já que isso me causou bastante estresse no trabalho. Então, são reflexões. Isso é um lugar que você pode também escrever. Mas, eu adoro adesivo e eu acho esses adesivos super bonitinhos, eu vou botar o link para vocês. Essa loja daqui do Canadá, chama The Coffee Monster School e eu uso um adesivo por dia para ilustrar o que aconteceu e escrevo um pouquinho sobre o meu dia. Eu tenho gostado bastante. Como vocês podem ver, eu estou usando essa sticky note aqui para marcar o mês. Tem algumas capas que ela vem com os marcadores, esse só vem em dois e as capas da Rubonite também só vem em dois. eu uso um para a semana e um para o dia. Então, para o mês ficou faltando, então eu coloquei essa abinha aqui. Enfim, esse é o mês que a gente está agora, setembro. E eu tenho feito temas. Aqui eu botei qualquer adesivo, aqui eu estou botando só adesivos de pessoas. E em outubro, que é o mês do Halloween, bom, eu moro no Canadá e assim como na América do Norte, a cultura do Halloween é bem forte, eu gosto bastante. Então, no mês de outubro, eu vou colocar só adesivos que tem o tema do Halloween. Então, a gente muda depois que passa todos os meses e vem a visão semanal. A visão semanal é assim. De novo, você tem tudo escrito em inglês e em japonês. E eu acho legal que você tem um calendário pequeno daquele mês e está marcado a semana que você está. Eu tenho usado quando eu estou trabalhando em casa para escrever mais ou menos o que eu estou fazendo. Porque aí depois eu posso escrever sobre aquilo na minha visão diária ou botar aqui a minha lembrança na minha sala. Então, aqui não necessariamente eu escrevo sempre, mas é mais um lembrete. Ah, eu acordei essa hora e enfim, eu fiz, eu tomei esse café, eu trabalhei nessas coisas, eu fiz isso, eu saí, eu jantei, enfim, é mais uma anotação rápida. Tem gente que faz esse memory keeping, né? Não sei como é que é o termo em português, mas enfim. Essa coisa de você fazer o journal do que você fez em cada dia com adesivos nessa página semanal. Eu costumava fazer isso num outro planner que eu tinha, que era a divisão semanal também. Mas, enfim, nesse aqui eu resolvi não fazer, eu só faço algumas anotações e eu coloco aqui no canto coisas que eu quero fazer na semana. E aí depois eu vou marcando e vejo. Então, eu, enfim, tenho gostado bastante. Algumas semanas que eu tô mais ocupada eu escrevo menos ou acho que vai aparecer aqui pra frente. Teve uma semana que eu realmente quase não escrevi porque eu tava usando mais esse planner aqui que é semanal. Mas tudo bem. Assim, não é, eu não tenho uma, eu não me sinto obrigada a escrever em todas as páginas em todos os dias. Esses planners eles estão aqui pra eu relaxar, pra eu fazer alguma coisa que eu gosto ou pra me ajudar a me organizar, pra eu colocar as minhas ideias no papel e não esquecer, né? A vida passa, a gente fica ocupado e pode esquecer. Então, enfim, não existe uma obrigação. Eles estão aqui pra me servir. Não sou eu que estou aqui servindo os planners. Então, pra todo mundo que tem mais de um planner ou um só, acho que não existe essa pressão de fazer tudo sempre, de tudo estar sempre bonito, né? Eu acho importante vocês fazerem o que vocês gostam e no momento que vocês gostam. Não necessariamente vai ser todo dia, né? Tá vendo? Essa semana aqui eu quase não escrevi nada e essa aqui eu não escrevi absolutamente nada. E tudo bem. Na outra semana eu já passei a escrever um pouco mais. Então, essa é a maneira que eu tenho usado. E vocês estão vendo esses adesivos aqui no topo, né? Que apareceram em algumas semanas. Eles representam... No caso, eu trabalho em laboratório, mas ainda por conta da situação que a gente está com um acesso um pouco restrito, né? Eu não tenho ido todos os dias. Então, em azul são os dias que eu vou em rosa, são os dias que eu tenho algum compromisso pessoal, alguma coisa da minha família. E essas cores estão escritas aqui. Agora eu já decorei, já sei o que essas cores significam, mas no início, quando eu comecei a usar, ainda estava me acostumando, né? Com as cores direitos. Então, é mais ou menos assim. Aí eu já sei exatamente, ah, nesse dia eu tenho um shift, eu tenho que ir para o laboratório, eu estou de plantão, então provavelmente eu não vou talvez marcar de... ou combinar com o meu marido de ir no mercado, ou eu não vou marcar algum compromisso para o meu filho, enfim. Então é só para eu ter uma ideia mais ou menos de como o dia vai seguir. E é assim que eu tenho usado. Então, depois que passam as semanas a gente vai para as páginas dos meses. Aí como vocês podem olhar aqui do lado, cada mês tem uma cor. Eu vou confessar que eu não gosto muito disso, eu... até porque não fui eu quem escolheu essas cores, né? Obviamente. Então tem cores aqui que eu não gosto muito, por exemplo, eu não gosto muito da página dessa cor. Eu adorei o mês de julho porque a página era azul e agosto, porque era esse tom de cinza. As outras não são muito as minhas cores preferidas, mas é verdade que conforme você vai usando, eu não prestei assim tanto atenção, mas incomodam um pouquinho às vezes. Enfim, só para vocês saberem, né? Cada mês tem uma cor. Então vamos dar uma olhada neles. Então aqui está fevereiro, um pouquinho marrom. Março é esse tom meio cereja. Abril é um vermelhinho mais claro. Esse é um verde esquisito. Esse é um outro verde mais militar. E aqui a gente vai no azul e no roxo. Bom, deixa eu mostrar para vocês como eu estava usando. Quando eu comecei a usar o planner, eu fazia várias anotações de trabalho. Eu estava trabalhando muito em casa. Então aqui o espaço é grande, eu podia anotar várias coisas. Podia fazer uma lista de coisas que eu tenho para fazer e observações. Está vendo aqui? Eu ia escrevendo, ia marcando o que foi feito, o que não foi feito. Do lado você tem umas marcações das horas, se você quiser marcar exatamente o que você tem que fazer em determinada hora. Para quem está estudando em casa, isso é legal também, que você pode botar. Eu tenho uma aula virtual nesse horário, ou no outro horário, ou enfim, eu tenho que ligar para alguém, fazer alguma coisa. Você pode marcar aqui o que você tem que fazer a cada hora e você tem espaço suficiente para botar aqui no topo, por exemplo, que eu acho muito legal. As prioridades do dia. A gente tem sempre muitas coisas para fazer ou a gente pode ter várias coisas para fazer, mas nem sempre a gente vai conseguir fazer tudo, né? Tem gente que fica muito frustrada com isso, de fazer uma lista grande e não conseguir fazer tudo. mas o que eu posso falar para vocês e te dar de sugestão é não fiquem intimidados com uma lista grande ou não fiquem chateados e se sentindo que vocês não conseguiram fazer tudo, mas marquem o que é importante. De toda essa lista, o que você realmente precisa fazer naquele determinado dia? Então, por exemplo, você tem um dia que você quer estudar várias matérias, então você escreve se quer estudar matemática, português, geografia, história. É muita coisa, né? Claro, é um plano, se você conseguir, você de repente marca aqui o horário, eu vou tentar estudar uma hora e meia por matéria, fazer um intervalo, mas às vezes você não consegue, às vezes você demorou um pouco mais tempo naquela matéria ou você começou a estudar e aquilo te prendeu e você ficou animado com aquilo e você seguiu um pouco mais. Então, tenta botar uma meta, quais são as coisas principais daquele dia? Então, você coloca, naquele dia, a minha meta principal é estudar pelo menos três horas. Pronto, estudar pelo menos três horas e se você atingiu aquilo, você fica mais satisfeito. Então, vamos tentar mudar o nosso mindset, assim, o nosso foco do dia para a gente não se sabotar, entendeu? Às vezes é ruim quando você bota muitas coisas para fazer porque pode ser que as coisas não aconteçam, às vezes não foi nem respeito a você. Alguém te ligou, sua mãe pediu a sua ajuda, sei lá, a luz acabou, está muito quente, está muito frio, você está com fome, ficou com dor de cabeça, está com cólica. Várias coisas que acontecem na nossa vida que não estão no nosso controle, né? Então, é sempre bom, às vezes a gente ter as prioridades. Vamos botar as prioridades e aí isso vai te ajudar. Então, é isso que eu tenho feito aqui. Eu fiz durante alguns meses, assim, mas depois, então, quando eu voltei, as coisas começaram a abrir e eu voltei a ir para o laboratório alguns dias, eu estava carregando isso para lá e para cá. Bom, ele não é o maior dos planners, né? Mas eu tenho que carregar meu laptop, comida, garrafa de água, fruta, qualquer outra coisa e mais esse aqui estava ficando um peso danado. Então, eu resolvi que eu não ia mais usar esse aqui para o trabalho, apesar de ser um espaço ótimo, mas eu comecei a gostar de escrever nele. Então, usar isso aqui como um journal foi super bom. Eu ainda escrevo, às vezes, o que eu fiz no meu dia e coloco as minhas prioridades, mas eu gosto de escrever sobre algumas coisas, né? O que eu penso disso ou daquilo, como é que eu acho que eu vou lidar com alguma coisa, enfim. Então, mais ou menos assim que eu tenho usado e eu tenho colocado alguns adesivos, eu coloco o host tape, eu gosto bastante de decorar um pouco a página porque eu acho que fica legal, atrativo quando a gente olha e dá mais vontade de usar e voltar naquele planner e abrir e escrever de novo, né? Pelo menos funciona assim comigo, não necessariamente você tem que fazer também. Mas eu gosto bastante, tenho usado ele dessa maneira, eu faço listas, eu escrevo sobre coisas que aconteceram, eu escrevo o que eu fiz, ideias, como eu estou me sentindo, enfim, várias coisas. Então, tem sido bem legal usar esse planner, eu tenho gostado bastante e eu recomendo. Bom, às vezes acontecem alguns acidentes como esse, né? Meu filho rabiscou o meu planner, mas é bem legal. Bom, esse aqui então é o Robonite Cousin. Então, vamos falar agora sobre o outro tamanho que é o do Robonite Original. Ele é um pouquinho menor e como vocês já viram, então essa é a capa, desculpa, essa é a capa que você pode comprar no site, tá vendo? Tem uns bolsinhos aqui que você pode guardar adesivos e tal. Então, ele também começa com a visão mensal. Eu também estava, eu comecei na verdade usando esse planner, só que eu achei ele bem pequenininho e eu comprei o outro. Então, vocês vão ver que eu vou parar de escrever em um determinado momento aqui. Então, ele também tem a visão mensal e ele não tem a visão semanal. Ele só vai ter as páginas do dia e ele é um pouquinho menor, mas exatamente como o outro. Esse aqui é a versão em inglês. Não existe versão em inglês para esse tamanho. Então, esse não tem tanto dos caracteres japoneses, tá vendo? E as cores são mais restritas. Ao invés de todas essas opções de cores que ele dá aqui, aqui acho que as cores são sempre cinza, esse marrom acinzentado, chega a ser um preto e o final de semana é vermelho. Ou só os domingos. Vamos confirmar. Então, aqui tá vendo como eu tava usando, usando adesivo e tal. Cadê um domingo? Aqui, eu acho que é só um domingo. Sexta, ups, sábado, é, só o domingo. O domingo é vermelho. Mas é exatamente assim. Eu também tava usando pra fazer como um diário. Às vezes eu ganhava o washi tape das minhas amigas, eu colava todas elas aqui pra ver como é que fica na folha. Enfim, é uma coisa que eu sempre faço nos meus planos. não sei se eu vou achar a folha aqui pra mostrar pra vocês. É um teste de caneta. Eu sempre pego todas as canetas que eu uso e eu testo. Cada papel é diferente. Então, você tem um planner da Atilibra, você tem agora os planners que a Sofia do Self Stories vai lançar, que é do Caderno Inteligente. Ou você tem esse aqui da Robonit ou alguma outra folha que você imprimiu. Cada papel é diferente e cada caneta funciona diferente com um determinado tipo de papel. Então, é importante você fazer isso pra você saber se a sua caneta vai manchar e passar pro outro lado ou se você passar a sua mão assim que você escreve se ela vai borrar. É meio irritante quando isso acontece. Então, eu sempre faço isso. Esse teste, esse pen test, esse teste com a caneta. Eu escrevo com as canetas que eu gosto. Então, aqui eu tenho o Mood, eu tenho essa Robonit Pen que eu não mostrei pra vocês. Mas isso é uma das coisas que a Robonit faz é que a cada ano ela, se você comprar no site da Robonit ou no site da Robonit através da Amazon. A Amazon também tem a loja da Robonit e você ganha uma caneta. Cada ano a cor diferente. Pra 2021 vai ser essa caneta. Ela é um azul marinho, né? Mas ela tá, assim, bem escura. No outro ano, no ano passado ela era vermelha e no ano retrasado ela era branca e rosa. Eu não sei onde ela tá pra mostrar pra vocês. Bom, ela não tá aqui. Mas enfim, então, cada ano tem uma caneta. É uma caneta de três cores e essa caneta, ela é a... É uma Uniball Jetstream. Então, ela é uma ballpoint, ela é uma caneta esferográfica, mas é uma ponta bem fininha. Como se fosse um... Essa aqui é 0.5. Eu prefiro a 0.38 porque a minha letra é pequena e eu gosto de caneta de pontas mais finas. Mas é isso. Então, o original do tamanho A6, ele é menorzinho e ele só tem mensal e diário. E por último, a gente tem o Robonit Wix que é um dos meus preferidos. É o que eu tenho usado sem parar todos os dias e é o que eu tenho carregado para o trabalho. Antes, eu não estava levando muito ele justamente porque ele tinha pouco espaço, mas agora ele tem sido ótimo porque ele é menor, ele é pequenininho, né? Então, vamos dar uma olhada. Ele também tem o calendário do ano atual, do ano anterior e do ano... Do próximo ano. Ele também vai ter esse Year Erogance. Então, esses três planos tem essa parte inicial com o calendário e com a visão do ano que você vai ter cada mês aqui. E aqui você tem cada dia. O espaço é bem pequenininho, né? Eu vou mostrar como é que eu estou usando no desse ano. Só quero mostrar para vocês uma página vazia. Então, aqui você tem o mês e você tem as semanas. Então, a semana é assim. Ela é horizontal em uma página e na outra página você tem um espaço para escrever nesse formato de grade. Não sei como é que chama de quadriculado. E no final do livro você tem algumas páginas também vazias e eu acho que são 71 ou 73 eu contei em um outro vídeo. 71. 71 páginas. Esse é o Robonit Wix e isso é o que eles chamam de Mega Wix porque se você olhar aqui está vendo ele é mais grossinho porque ele tem mais... A única diferença é que ele tem mais páginas no final e são 300 e... Não, 200. 215. Então, aqui tem 71 e aqui tem 215. Eu comprei esse ano o Mega Wix para eu testar porque eu escrevo bastante nas minhas páginas que tem no final, né? Então, como vocês estão vendo esses dois, a página... Ah, vocês não estão vendo a capa deles mas a capa dele é branca não tem nada escrita. O Robonit Wix tem várias cores vários desenhos colaborações com artistas então vale a pena dar uma olhada e ver o que vocês gostam. Como vocês podem ver eu gosto muito de azul e eu peguei todas as azuis mas deixa eu mostrar como é que eu estou usando. Aqui eu tenho o meu Robonit Wix dentro de uma capa de couro e desse ano também foi um outro tom de azul, né? Então, você pode botar essa capa de plástico nele também e aqui eu usei para colocar uma foto do meu filho e do meu marido decorando. Eu gosto de carregar comigo algumas washi tapes e adesivos então no interior da capa você pode ainda bem colocar mais adesivo ainda. Então, aqui como é que funciona então tem o calendário que eu te falei que eu te falei que eu falei para vocês aqui nessa visão anual eu estou usando para ver como é que o meu humor variou durante o ano por curiosidade então eu atribuí uma cor para cada tipo de humor diferente então eu venho aqui e eu uso esse aqui são mild liners então eu uso esse marcador aqui e depois eu conto como é que estava o meu humor de acordo com o dia. Esse ano foi um ano interessante, né? Da gente avaliar o nosso humor com tudo que aconteceu achei bem legal então essas semanas aqui que eu estou mais feliz essa é a semana do meu aniversário essa semana aqui é o aniversário do meu filho e aqui é a minha semana de aniversário de casamento e aqui tem a visão do mês eu não estava usando muito no início do ano não sei porquê não estava usando bastante mas agora que eu passei a levar esse planner para o laboratório eu estou só botar na bolsa e levar comigo eu passei a escrever bem mais sobre coisas do que eu tenho que fazer em cada dia principalmente marcar alguns compromissos para eu saber que naquele dia eu estou ocupada e se a gente for olhar um pouco a visão semanal como eu tenho feito as minhas semanas eu tenho outros vídeos mas eles estão em inglês mas eu basicamente eu uso eu decoro bastante eu boto uma washi tape embaixo uma mais fininha em cima e eu boto esses adesivos também dessa mesma loja The Coffee Monster que eu gosto bastante às vezes o adesivo coincide com o que eu estou fazendo às vezes não às vezes eu faço no domingo eu não fazia agora eu estou usando de uma maneira diferente vou mostrar eu colocava isso no sábado ou no domingo botava já todos e depois eu ia escrevendo aqui eu escrevo sobre várias coisas diferentes então aqui eu estou escrevendo sobre meus experimentos sobre meu trabalho e aqui eu estou escrevendo sobre papelaria stationery no Instagram eu uso muito a minha conta eu falo com muitas pessoas eu vejo muita coisa nova então às vezes eu escrevo aqui algumas ideias e coisas que eu quero ver ou pessoas que eu quero falar então isso aqui é um kit de uma loja do Brasil da GS Planner Girls vou botar o link para vocês se vocês usarem meu código vocês ganham 15% de desconto então ela faz também alguns kits ou seja, é uma folha que já vem com os adesivos ali já cortadinhos no tamanho certo para você colocar aqui tem de várias cores e vários temas todo mês ela tem um lançamento diferente e eu acho legal que acompanha a estação ou coisas que são importantes para aquele determinado momento é bem legal e esses adesivos das gatinhas as minhas também são da GS Planner Girls e a Sofia do Soft Stories ela também tem uns adesivos super bonitinhos que vão ficar bem legais aqui então eu estava usando esse planner mais para uma coisa de anotar as minhas prioridades porque o espaço é pequeno, né? então eu colocava assim o que eu preciso fazer esse dia igual a gente pode marcar aqui nessa página quer dizer, essa aqui não tem muito espaço mas você pode escrever aqui mas no RoboNitCozin eu estava falando com vocês sobre escrever quais são as suas prioridades do dia aqui, né? era basicamente o que eu estava fazendo aqui eu escrevi o que eu precisava fazer e aqui era só um monte de anotações dependendo do que apareceu naquela semana e assim foi mas conforme eu voltei a trabalhar e passei a levar mais esse planner para o trabalho ainda são as prioridades mas muita coisa que eu tenho que fazer no trabalho ou algum compromisso que eu não posso esquecer e aí é fácil fechar e levar isso comigo na minha bolsa ou na minha mochila e aí acabou que eu não tenho usado assim tanta washi tape e adesivo como eu estava antes, né? mas eu ainda tenho usado alguma coisa porque eu gosto então eu tenho feito assim e a próxima semana já está aqui e aí as páginas aqui no final eu uso para qualquer coisa eu boto um monte de coisa eu boto listas de adesivos que eu gosto isso aqui são lojas de printables, né? então rotinas aqui são os canais do YouTube que eu gosto de assistir eu não vou mostrar para vocês hoje mas eu uso os planners que a gente chama de ring planners que são esses planners argolados, né? que eu acho que é desse jeito que vocês estão mostrando no Brasil e aqui eu estava assistindo ainda então eu escrevo aqui ideias de canais para eu assistir eu faço uns testes às vezes com meus washtapes para ver como é que elas vão ficar isso aqui são os primeiros adesivos que eu imprimi e cortei com a minha silhouette enfim tenho várias anotações de coisas diversas mas o que eu tenho feito muito agora é se na minha página semanal eu não tiver espaço suficiente para escrever o que eu quero eu venho aqui na página anoto a data e boto geralmente é uma lista mais detalhada do que eu tenho para fazer no trabalho também pode ser por exemplo uma lista de compras uma lista de músicas uma lista sei lá lista de qualquer coisa pode entrar tudo aqui e aí por isso que eu resolvi comprar o Mega Weeks para o ano que vem que tem mais mais páginas no final para ver se isso vai ser melhor para mim eu estou com medo de acabar as páginas até o final do ano mas se acabar tudo bem esse ano foi só um teste então para o ano que vem comprei o maior para testar então é isso esses são os três planners da Robonite então só para vocês lembrarem esse é o Robonite Cousin esse é o Robonite Original e esses aqui o menorzinho é o Robonite Wix se vocês tiverem qualquer dúvida sobre como eu estou usando aonde comprar ou algum outro detalhe de alguma coisa que não está clara eu acho que o site deles se vocês olharem não tem assim tanta informação talvez tenha as páginas interiores para vocês olharem mas enfim se tiver qualquer dúvida usando o site também deixa um comentário e eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo eu não faço muitos vídeos em português mas se vocês tiverem interesse em mais vídeos em português sobre planners cadernos e esses materiais de estudo de papelaria vai ser um prazer bota para mim a sugestão aí embaixo nos comentários e eu espero que vocês tenham gostado que vocês é... subscribe se não me enxeram como é que a gente fala isso em português enfim e que vocês tenham gostado e deem um like no meu vídeo obrigada gente tchau 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 Obrigado.